A barragem que abastece Jaguapara, cheia, transbordando, muita água, graças a Deus. Em tempo de seca já passou por muita crise, hoje está repleto de água, pela graça de Deus, só agradecer pelas aguadas aqui em Jaguapara, Bahia. Essa é a presa que abastece Jaguapara, a primeira represa que abastece, que tem a segunda que fica num rumo perdido. A primeira represa que abastece, que tem a segunda represa que abastece, que tem a segunda represa.